Alô, alô! Boa tarde! Tô entrando aqui numa live sem avisar nada nem ninguém, porque eu tava aqui fazendo algumas reflexões profundas. Eu, quando começo a mexer em casa, assim como eu tava agora, tava dando uma limpada, usando a minha máquina pra higienizar as coisas aqui. E aí, então, eu... Oi, Antônia, tudo bem? Eu comecei a ter algumas reflexões aqui, acabei não avisando ninguém que eu estaria aqui e vou gravar esse vídeo, porque se eu gravasse um vídeo com essa emoção, com essa intensidade dessa reflexão que eu tô fazendo, não seria a mesma coisa do que fazer algo ao vivo. Então, eu tô gravando ao vivo aqui, depois vai ficar gravado, eu subo pro YouTube e eu quero muito compartilhar algo bem importante, bem profundo mesmo, e singelo a respeito de uma reflexão que eu tô fazendo. Bem, eu tô conduzindo uma turma de mentoria que tem mexido bastante comigo como facilitadora mesmo, porque a gente tem trabalhado temas muito, muito profundos. E eu tava refletindo, inclusive, como que a gente é preparado mesmo, né, por Deus, pelo universo, como a gente é preparado pela vida pra alcançar certos patamares mesmo de contribuição, porque hoje o tipo de cliente que tá chegando pra mim é um tipo de cliente que eu tô até chamando de paciente, porque dentro da psicologia, dentro do meu trabalho mesmo de facilitadora de transformação humana, as coisas que têm chegado têm sido muito diferentes de tudo que eu já trabalhei na vida, porque eu trabalhava mais com coaching, eu trabalhava mais com a questão da psicologia positiva, embora sempre trouxe a constelação familiar junto, mas meu trabalho, ele era mais na base, vamos dizer assim, né, talvez até na superfície, não seja nem na base, e agora as coisas estão sendo cada vez mais profundas, então eu tenho recebido pacientes com dependência química, com casos de suicídio na família, com abuso sexual de pai com filha, com questões bem pesadas, assim, a respeito daquilo que eu costumava trabalhar. E eu tenho estudado muito sobre a questão dos excluídos, sobre a questão da memória celular, principalmente. Nós que somos aqui do Brasil, ontem até eu fiz uma live, você que não assistiu pode assistir, tá lá no YouTube, tá aqui no IGTV também, mas ontem eu fiz uma live que a gente falou bastante dessa questão da herança, né, todos nós aqui, se você tá me ouvindo, você tá entendendo português, então alguma influência do Brasil você tem. E eu não sei se você já parou pra pensar, que nós aqui no Brasil, nós temos muita, muita mistura de raças. E é muito difícil a gente encontrar alguém que não tem alguém da família lá de trás, seja da geração do avô, bisavô, tataravô, principalmente dessas três gerações, que não fugiu de algum país da Europa, de algum país lá de fora, pra se refugiar no Brasil pra família não morrer. Então, essa influência, ela tá na gente, né, a memória celular, ela é real, porque você é 50% do teu pai e 50% da tua mãe, então você é 25% cada avô, cada avó, 12,5% cada bisavô, cada bisavó. Eu tô aqui até com a âncora pra conversar com vocês sobre esse tema dos excluídos, eu quero falar também um sinto muito, que daqui a pouco eu vou explicar porquê, o Diário de Anne Frank é a história de uma mulher que viveu a guerra na Alemanha, né, que ela era judia, eles não podiam ser vistos. Ontem eu comecei a assistir, sabe aquela coisa que vem de presente? Ontem eu comecei a assistir a série Nada Ortodoxa, que é também a história de uma judia, que na verdade ela nem tinha vivido o Holocausto, ela não viveu os campos de concentração, ela não viu isso, ela não passou por isso na história de vida dela, mas ela foi criada em Nova York de uma forma absolutamente tradicional e ortodoxa a respeito da religião dela e da raça dela, né, como judia mesmo, e quando ela chega em Berlim, ela encontra um grupo de amigos ali e eles vão nadar num rio que era entre um lugar da cidade e uma casa onde as reuniões sobre os campos de concentração existiam. E quando ela olha aquele lago assim, ela fala, como que vocês entram nisso? Aí o rapaz conta pra ela que naquele lago quem entrasse lá se fosse judeu era exterminado na hora. E ela olhou aquilo e falou, gente, dava pra ver a expressão dela quase de um pânico ao olhar aquilo. Só que ela não passou pela experiência. E na verdade, você que tá me ouvindo aqui, você também tem um monte de coisa pesada dentro de você que parece que foi uma experiência, mas que na verdade não foi uma experiência que você viveu na sua vida, mas que dentro de você existe por conta da memória celular. E existem situações que você passa na sua vida... Vou dar um exemplo muito banal, tá? Imagine que você quase bateu o carro. Então, você levou um susto ali naquele momento, né, aquele impacto de quase bater o carro. Logicamente que existiu uma liberação de adrenalina, de vários hormônios ali, né, teu corpo ficou ativado, você ficou em estado de alerta. Foi uma coisa que te surpreendeu e que gerou um estado emocional importante ali naquele momento. Que poderia ser só aquilo. Mas dependendo das conexões que você tem dentro de você, das lealdades que você tem, da influência da tua memória celular, imagine que você teve pessoas na sua genealogia aí, principalmente pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, que foram assassinados, que levaram choques, que tiveram, enfim, situações trágicas nesse sentido. É possível que uma quase batida, uma batida de carro, possa despertar em você uma síndrome do pânico. Perceba que é um evento, sim, estressor, mas esse evento, ele não seria capaz de sozinho desencadear uma síndrome do pânico. Entendeu? Na verdade, o que desencadeou uma síndrome do pânico, a ponto de você ter prejuízos na sua vida, é o encontro do evento com a sua memória celular. Com essas informações que estão dentro de você, que vieram lá da sua ancestralidade, que não são suas. Por isso que uma das coisas que a gente mais está trabalhando aqui nas lives, e que eu estou aprofundando muito nas mentorias, é o trabalho de devolução daquilo que não é teu. Porque dentro da tua árvore genealógica, você tem influências mil. Então, eu estava falando no começo aqui, a maior parte das pessoas do Brasil, se não todas as pessoas do Brasil, tem influência de muitas raças. raças que fugiram da guerra, raças que foram os agressores, os abusadores da guerra, raças que foram, que viveram, como essa Anne Frank aqui, por exemplo, que ficou presa durante anos dentro de um esconderijo, e que tinha que viver ali com a escassez. Aí, o que acontece? Hoje, nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo uma situação que, uma situação externa, que mobilizou o mundo todo, e que fez com que a gente tivesse que se comportar de uma maneira que a gente não pode controlar. Porque eu não posso simplesmente começar a sair, eu não posso viajar, eu não posso fazer um grupo, eu não posso fazer, às vezes, meu trabalho, porque está proibido. Então, uma situação de fora que muda absolutamente o meu comportamento, mesmo que eu não queira. Eu não tenho controle de variáveis. A situação que está acontecendo, ela é sentida, pela maioria de nós, como uma situação de impacto profundo, uma situação de guerra, uma situação que, na verdade, desencadeia, como a batida de carro desencadeia, pode desencadear uma síndrome de pânico, uma pandemia pode desencadear N coisas, mas N coisas mesmo. Como, por exemplo, tem gente que está fazendo estoque em casa. Eu penso assim, eu não posso julgar uma pessoa que está fazendo estoque de comida em casa. Porque qual é a memória celular de dor que essa pessoa tem? Talvez ela não tenha passado pela escassez. Talvez ela não tenha passado por essa situação de ter ficado presa em algum lugar. Mas existe essa memória celular dentro dela, e ela entra em pânico. Então, ontem eu falei muito uma frase, que até vou trazer aqui novamente, que é assim, enquanto você está inconsciente, você é apenas um repetidor de destino que leva a dor da sua família adiante. Olha que forte que é isso, né? Então, eu passo a, da minha forma possível, de maneira inconsciente, por essa lealdade que eu tenho, a minha ancestralidade, através da memória celular, eu passo a encontrar maneiras de fazer a dor da minha família ser vista. Essa é a verdade. Por trás dos transtornos psiquiátricos, por trás dos suicídios, que ainda vão acontecer muito, muito, infelizmente, ou felizmente, porque é o destino dessas pessoas. Sabe? Então, assim, hoje eu acordei com um sentimento de eu sinto muito. Eu acordei com um sentimento de, nossa, como eu fui insensível à dor de algumas pessoas. Porque eu estou falando aqui, por exemplo, da dor da escassez, das pessoas que estão acumulando as coisas em casa. Essas coisas que estão acontecendo, essas eu consegui ter compaixão. Mas, por exemplo, eu tenho algumas amigas minhas, eu tenho algumas pessoas que estão falando, que não estão saindo de casa, que estão absolutamente fechados, que estão fazendo comportamentos assim, que no meu ponto de vista eu estava chamando de paranoicos. Mas quem sou eu para julgar isso? Qual é a memória celular que essa pessoa tem? Eu estou fazendo um tratamento com a minha hipnoterapeuta e psicóloga que eu tenho questões com o dentista. Quando ativa lá aquela maquininha do dentista, eu vejo o campo de concentração. Eu vejo meu tio psiquiátrico tomando choque. Olha isso. Se o Luiz estiver aí, Luiz, olha isso. Que loucura, né? Por que isso acontece? Porque eu tenho uma memória celular. A gente não sabe se a família do meu pai veio da Polônia, se veio da Alemanha. Os meus dois sobrenomes, a gente não sabe nem muito bem qual que é o verdadeiro. O avô da minha mãe, que é meu bisavô, fugiu do Marrocos, foi para a Espanha, ganhou um sobrenome e ganhou uma esposa. E eles foram os pais do meu avô materno. Olha isso, é tão pertinho. O pai do meu pai, a gente não sabe de onde ele veio. Ele lutou na guerra, ele viveu na Marinha, teve algumas famílias, não teve só a família do meu pai. A minha avó, a gente não sabe a origem da família dela, a gente sabe que teve muitos ciganos. e foi registrado como VAS, que parece português, mas na verdade, dizem que era para ser ou VAS, com A-I-S-S, W-A-I-S-S, ou W-E-I-S-S, ninguém sabe. Então, olha só quantas influências tem. E quando faz zzzz da maquininha do dentista, eu piro o cabeção. O dia que eu fui tentar fazer lá com a Fer, a gente foi tentar fazer uma, como é que chama? Um laser para tirar a pigmentação, o que a gente ia fazer? Outra? Eu tive um ataque de pânico, eu chorava como se eu estivesse sendo torturada. A Fábio ouviu, ela falou, gente, parecia que você estava sendo torturada, foi uma coisa inexplicável. Mas por que aconteceu aquilo? Porque a informação do choque ali, a informação do laser ativando ali, me fez acessar alguma memória celular de guerra. Eu via, eu estava de olhos abertos, eu via no sentido assim, eu falava, gente, parecia que eu estava sendo torturada mesmo, porque eu podia ver meu tio lá tomando choque no hospital psiquiátrico. Então, gente, eu falei, eu acordei com esse sentimento de eu sinto muito. Vou chorar. Eu quis compartilhar ao vivo aqui com vocês, porque eu queria trazer essa emoção mesmo, sabe? Quanta insensibilidade, às vezes a gente tem é um tema. A pandemia está acontecendo como um presente para a humanidade. só que o preço que a pandemia traz é o preço de potencializar essa memória celular e algumas pessoas simplesmente mais rapidamente do que fariam, cumprirem o seu destino aqui. Algumas falindo, algumas cometendo suicídio, algumas fazendo parte da estatística de mortes do coronavírus, algumas se divorciando, algumas arrumando, organizando, se reestruturando internamente, algumas resolvendo seus problemas familiares e conseguindo ficar com seus casamentos. Então, assim, enquanto nós estamos inconscientes, nós somos repetidores de destino familiar. Nós somos os carregadores que levamos a dor da nossa família adiante. Quando nós estamos em desenvolvimento, a gente pode ir devolvendo, 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 devolvendo aquilo que não nos pertence, respeitando cada vez mais o destino. O que é o destino? aquilo que foi possível. Nossos avós, nossos antepassados, nossos pais, eles não tinham outra forma de ser. A gente até aqui não tinha. Sabe? Nós estamos aqui, caminhando, se desenvolvendo. Você parou aqui pra me ouvir um pouquinho. Ontem, de repente, você assistiu minha live, tá vendo outras coisas, tá se desenvolvendo, e mesmo assim a gente tá abrindo tema todos os dias. Imagina quem veio antes. Eles apenas transmitiam a vida da forma como era possível. Isso é lindo. Isso que é o verdadeiro movimento que eu sempre falo, né? Que assim, eu tomo a vida do jeito que ela veio. Porque foi o jeito possível de transmitir. Se foi com um estupro, se foi com uma noite só, se meus pais morreram logo depois que eu nasci, se o pai foi embora, a mãe ficou, se a mãe ficou, foi embora, o pai ficou, se ninguém ficou. O que vale mesmo é a gente ativar dentro do coração, da alma, da mente, um respeito profundo por tudo que foi e por tudo que é, sabe? Inclusive, então, voltando à questão do coronavírus, eu meditando aqui, me vieram muitas falas, né? Falas do tipo, eu sinto muito por ter sido insensível à dor de muitas pessoas. Eu sou humana, então eu sinto muito, mas eu também digo sim pra essa insensibilidade. Eu digo sim pro desrespeito. Assim como eu digo sim pro respeito. Eu digo sim pra emoção que tá vindo. Em homenagem a tudo e todos que foram excluídos. Né? Eu digo sim pras falências que vão acontecer. Eu digo sim pros novos negócios que estão surgindo por causa da pandemia. Eu digo sim às dores das mulheres que perderam seus filhos e que estão muito ligadas ao tema da pandemia. Eu digo sim aos que foram torturadas. Eu digo sim aos que tiveram coragem de fugir das suas pátrias pra transmitir, pra continuar levando a vida adiante. Eu digo sim pra você. Eu digo sim pra mim. Eu digo sim pra nossa memória celular. Eu digo sim pra nossa ancestralidade. Eu digo sim pro nosso país, Brasil. Eu digo sim com muito respeito e reverência. Eu digo sim. Enfim. Meu momento de ter feito essa live aqui foi pra realmente, em sintonia com quem tivesse disponível, né? Tanto é que eu nem avisei pra ninguém. Viver esse momento emocionante. Porque assim, essa emoção ela tá tão boa, tão positiva. que não é uma emoção de tristeza, é uma emoção de uau, sabe? Uau, caramba, como eu não tinha pensado nisso antes. Que alegria poder pensar nisso, sabe? Que alegria poder compartilhar isso. Que alegria poder servir a vida. Porque o que a gente pode fazer de melhor é dar continuidade. Já foi pago um preço muito alto lá atrás. Pelos nossos antepassados e até mesmo pelos nossos pais, sabe? Então, o que a gente pode fazer? Algo muito grandioso com a nossa vida. Se curar mais rápido. Respeitar tudo isso profundamente. Porque assim a gente ganha o merecimento de pegar a melhor parte. A gente ganha o merecimento de fazer algo de bom com tudo que veio pra nós. Ao preço total que veio pra nós. E assim, então, a gente dá o nosso melhor. Pra que a vida, isso Ju, continuar. Pra que a vida siga. Eu sou o fluir da vida. Você é o fluir da vida. Vamos fazer algo de bom com tudo isso. E assim, sermos luz. Sermos luz. Sim? Ai, ai. Ó, vale a pena, tá? Diário de Anne Frank. Quem sentir aí no coração, assista o Nada Ortodoxa. Uma série que tá no Netflix. Você vai ter muitos insights. Desenha a sua árvore genealógica, sabe? Escreve aí. Comece a se relacionar com a história da sua família. E a cada movimento que você fizer, simplesmente diga sim. Sim pra quem veio antes. Sim pra quem pagou um alto preço. Pra que a vida chegasse até você. E ao mesmo tempo, ó. É de vocês. Esse destino é de vocês. Vocês, todos. Imagine todos atrás de você. Na verdade, você pode imaginar todos na sua frente. Pai, mãe, avós. Bisavós, tataravós. Você pode ver aí muita gente na sua frente. E dizer, vocês são muito grandes pro seu destino. Eu sou pequena pra esse destino. Eu sou muito pequena pra esse destino. Eu digo sim pra aquilo que chegou em mim. E, no meu lugar, sem nada que não é meu. Sem demandas. Porque tudo que vocês me deram foi muito, muito, muito suficiente. Do meu lugar, eu decido e me comprometo a fazer algo de bom com a minha vida. Obrigada, obrigada, obrigada. E você pode fazer uma longa reverência que solta o teu corpo. Que você pode sentir isso. Então, você pode ir se levantando e fazendo o movimento de se virar, sabe? De forma que agora essa árvore tá atrás de você. E você começa a receber luz e força dessas vidas. Dessas vidas. E aí você pode olhar pra frente. E quando você olha pra frente, com certeza, você vai ver muitas coisas. Ou talvez só vai ver uma coisa. A melhor de todas. Luz. Sim. Ainda bem que meu rímel é prova d'água, né? Queridos, que honra, que prazer, que alegria compartilhar isso aqui com vocês. Eu vou deixar gravado esse momento emocionante, tá? Intenso, né, Caio? Que bom que você tá aqui. Tava pensando em você esses dias. E é isso, tá? Vânia, querida. Todos vocês, sejam muito bem-vindos. E é isso. Depois tem mais. Em algum momento. Quinta-feira que vem, com certeza, tá? Antônio, que alegria você ficar até o final. Gente, boa tarde pra vocês, tá bom? Vou ali chorar mais um pouquinho e já volto. Cleverson ficou também. Que alegria, que alegria. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falam. O Fábio chegou no finalzinho, né? Depois você assiste, Fábio. Foi uma reflexão de coração aqui, tá? Beijo, beijo, gente. Tchau.